O projeto Seja Amigo do Planeta e Valorize um Idoso foi organizado pelos alunos do quinto ano. Os estudantes passavam nas salas de aula para recolher os materiais recicláveis. Dentro da sala de aula, os alunos aprenderam que a reciclagem pode ajudar a diminuir os problemas ambientais. Ao todo, foram arrecadados três toneladas de materiais recicláveis. Nós trabalhamos as formas de reciclagem, a separação, isso é muito importante dizer, porque os materiais não eram envolvidos. Então a gente separava o que era latinha, o que era pet e o que não era pet. Os donativos foram entregues no Lar de Idosos Monte Sinai, na cidade de Anápolis. Com o dinheiro arrecadado, foi possível doar fraldas geriátricas, produtos de limpeza, andador para idoso e cestas básicas. Além dos materiais doados, o importante foi o carinho que as crianças deixaram no asilo. Eu acredito que quando tem esse tipo de ação, traz a memória do idoso. Netos, e eles se emocionam, e isso faz um bem grande para eles. A questão da saúde deles, a gente vê uma melhora na saúde. Segundo a coordenadora pedagógica da escola, esse momento marca a vida dos alunos e ajuda a construir valores para a vida. Eu acredito que são essas experiências que a gente carrega para a nossa vida e que nos ensina que ajudar o próximo, amar o próximo, como a nós mesmos, vale a pena e nós precisamos aprender a desenvolver isso. Essa turminha aprendeu muitas lições com o projeto. Giovana Almeida relata que a melhor parte da campanha foi ajudar o próximo. É cuidar dos idosos, porque eles são muito importantes na nossa vida, proteger o meio ambiente e cuidar do mundo. É importante a gente fazer reciclagem para não ter enchente. Eu tiro essa lição que, assim como Jesus falou, nós temos muito que ajudar ao próximo. Mesmo que seja idoso, adolescente, criança ou adulto, o importante é ajudá-lo. Meu coração é não pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão.